Ei família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que tá sendo falado por muita gente Fidget Toys Ah, Ted, como assim falado por muita gente? Eu nem tava sabendo Não sei como, mano, muita gente só tá falando disso Ah, Fidget Toys, ai, negócio assim, você aperta, ui, riu, ou... Enfim, acho que já deu pra vocês entenderem, né, mano? Fidget Toys virou um hype enorme na internet ultimamente Segundo as pessoas, a gente usa esses brinquedos basicamente pra desestressar São brinquedos satisfatórios Muito gostoso Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso lá no canal de games Por que que eu travei? Eu até fiz um vídeo sobre isso lá no canal de games Testando aplicativos de Fidget Toys E aí, tipo assim, foi completamente sem graça, né? Porque é só um jogo simulando o brinquedo, mano E aí eu tive a brilhante ideia de comprar Fidget Toys Com 26 anos de idade, é isso? É Eu comprei, mano, pra ver se, tipo, faz sentido todo esse hype em cima desses brinquedos Eu vou lá pegar, peraí Johnny, vai falando com eles aqui, ó Pronto, tá aqui Meus Fidget Toys Olha as ideias Aí o cara, mano Johnão, você já brincou com isso aqui, velho? Nossa, isso daqui é uma delícia Segundo eles, isso daqui é um Fidget Toys A gente pode até começar testando esse já, mano Só que no Johnny Putz, Johnny, tomar cuidado com o olho, hein, cara Nem vou colocar na cabeça dele, porque senão eu posso relar no olho Filho É, essa daqui não dá pro Johnny Johnny, não dá Vou fazer em mim, então, mano Esse daqui eu sei que é um nível de prazer estratosférico Mas não tá dando, mano Acho que é pra cabeça de criança É muito pequeno Johnny Ah, esse daqui é bom, hein, mano Nossa, esse daqui Ó O que mais temos aqui? Ó, eu não abri nenhum, hein, mano Ó Tudo na caixa também Esse daqui foi o que eu mais olhei Johnny, não Ele acha que é brinquedo de cachorro Isso daqui é coisa de tirar o estresse Esse polvinho aqui Eu já vi em vários shorts Sabe quando a gente vê shorts aqui no canal? E eu sempre olhei e falei Mano, qual que é a graça desse polvo? Que beleza Ele tá aqui, ó Aqui ele... Ele tá feliz Aí você fala Ah, não quero mais ser feliz Aí você vira ele Fica triste E aí? Eu realmente achava sem graça no vídeo E tô achando sem graça aqui também na vida real, mano Me falaram que alguns desses aqui A grande maioria Eles servem pra... Além de tirar o estresse e tal Eles servem pra ajudar na questão sensorial De crianças, bebês Até de pessoas com autismo Então eu não descredibilizo esses brinquedos Só que tipo, eu Não vejo muita graça Pelo menos nesse polvo, né, mano? Então vamos lá Vou fazer uma tier list Tier list de Pidgey Toys Esse aqui Delícia, mano Nossa, isso daqui É realmente o que tira o estresse Porque eu posso ficar aqui por um minuto e meio E já dou uma renovada, mano No espírito Então Esse daqui fica em primeiro Esse daqui, por enquanto Eu vou colocar lá pra último, mano Deixa ele em último Vamos testar isso aqui, ó Light me Brincar de habilidade Se o foco funcionasse Seria a melhor coisa Sabe, galera? Puta, eu teria que ter uma câmera aqui em cima Pra vocês acompanharem comigo Um unboxing, né, mano? Que é extremamente importante Esse vídeo aqui Vamos ver Um plastiquinho dentro de uma caixa Parece aquele brinquedinho que a gente tinha Quando era criança Que machucava o dedo Que você batia assim, mano Né? Aqueles assim, ó Que a gente fazia Mas não Esse, aparentemente Ah, ele tem um bagunzinho Pra ligar aqui, ó Ó Vamos ver Vou ligar O que ele faz? Uau Ele acende a luz Uh Esse aqui, por lá Só um tá bom, mano Os dois é muito luxo Acender a luz dos dois E não acende mesmo, mano Puxa vida Se eu fosse uma criança Eu ia ficar decepcionado Beleza Vamos usar a imaginação Vamos fingir que aqui pisca Ok Tá piscando Tá funcionando certinho E agora? Vou até pegar a caixa de novo Que eu posso estar fazendo Tem as instruções, ó As várias maneiras Da gente se divertir com ele, mano A primeira É fazer isso aqui, ó Nossa, eu acho que eu tô feliz É piada pronta isso aqui, né? Isso que é foda Nota C Muito bom demais Uau Vamos pro próximo Tem uma bolinha aqui, mano Sabe quando a bexiga Tá no fim da festa, mano? Que ela tá molinha Já murcha Só que, segundo eles A gente pode Olha só A gente pode apertar ela assim, mano Ó Essa daqui até que é gostosa, mano Mas vamos ver por quantos minutos Que é gostoso Vamos ver Vou brincar aqui Sem preconceito Vamos ver Se eu tivesse estressado Muito estressado Caralho Eu preciso estourar a cabeça De alguém no vidro, mano Não quero mais estourar Cabeça de ninguém Oh, sem brincadeira Sem ironia Essa daqui é Até que é legal de brincar Deixa eu ver o peso dela Ela gruda na mão um pouco Um Pronto Essa eu dou nota S Vai Aqui, filho Olha o coração batendo Próximo Temos aqui Fidget Pad Vamos ver Opa Tem até uma pulseirinha Pra você levar ele Pra todos os lugares Ou, na verdade Essa pulseirinha É pra isso daqui Virar um chaveiro, né, mano? Aí faz mais sentido Ser um chaveiro Olha, é um analógico mesmo Hum Me surpreendeu, mano Aqui também parece que é É se gira aqui, ó Se gira assim, ó Se gira Se gira É muito divertido, né? Você tá pensando em casa Então, basicamente O que eu tô entendendo É que você vai Numa fila de banco Ficar desse jeito aqui, ó S também, vai E mais Tem isso aqui, mano, ó Eu não faço a menor ideia Do que seja Parece uma caixa de baralho Vamos ver Deixa eu abrir aqui Parece que eu vou fazer Uma mágica pra vocês, né? Tudo o Johnny acha Que é de comida, mano Opa Eita, meu Deus do céu Ele vai abrindo? Mas pra onde? Deixa eu ver até onde ele vai Espero não quebrar Ei, Jesus Mas ele abre mais? Tô com medo de quebrar, mano Tô com medo de fazer força E quebrar o brinquedo Pera aí Tem alguma instrução? Deixa eu ver, mano Vou fazer força aqui, hein Pra abrir ele Não, não é pra fazer força É o máximo é isso aqui, ó Não é de fazer força isso aqui Mas, mano É pra ficar fazendo isso aqui Esse brinquedo não é possível Quem é que compra isso, mano? Ele faz mais coisas Ahá Ô, Lolo Nossa, isso daqui é tipo É um Lego evoluído, mano Porque você consegue Montar o que você quiser É o Minecraft da vida real Genial isso aqui Putz, esse aqui é legal demais, mano Você faz qualquer coisa Vou fazer um bem criativo aqui Vamos ver se vocês gostam, hein, mano Tomara que dê certo Pronto Um galho de árvore Esse é legal Subestimei ele no início Se eu não vejo essa imagem aqui É pro lixo, mano Não tô zoando Eu ia jogar fora Porque que criança ia querer aquilo lá Mas muito bom, mano Dá pra fazer várias coisas Dá pra fazer um cachorrinho Que daí Muito bom Muito bom Não pra mim, né Não tô analisando as coisas pra mim E sim pro mundo Então pro mundo Isso daqui entra na nota S também Vai A gente tem esse Isso aqui Que eu não sei se é uma pulseira, mano Mas é Tem a mesma mecânica do anterior, né Só que pocket Esse daqui é pequenininho Você bota aqui, ó No braço Na pulseira Na hora que você chega na festa No buffet Com a criançada Meu amigo Você já cria ali Meia hora de entretenimento Ó Couve certinho, mano Ficou justo Vai ficar ótimo Num braço de uma criança De 160 quilos Mas esse daqui, mano É igualzinho àquele outro Ah, faz um galho de árvore aí, Pedrinho Claro, Guilherme Tá na mão Pronto Talvez se eu tivesse visto esse antes Seria mais legal, mano Mas esse aqui vai pro... Vai pro C Vamos ver Ah Esse daqui é o... É o Spiner Howl Eu comprei só pra ver se ainda É legal brincar Isso entra como Fidget Toys também, né Esse daqui foi o... O pai Dos Fidget Toys Mano, eu juro que eu vi o anúncio Falei Caramba, olha Parece uma... Uma Shuriken Na hora que eu... Pensando que era tipo Desse tamanho assim, né Na hora que chega É isso É pra brinquedo Mano, eu vou te falar um negócio Eu não brinquei com o Fidget Spinner Mas ele é legal, mano De brincar Opa, eu tô sem fazer nada Tô na giradinha Troca de uma mão pra olho Rasga o dedo E depois para Nunca mais vou fazer isso na vida, mano Lógico que vou Nunca mais vou fazer três vezes isso na vida Lógico que vou Aí também já foi um pouco arrogante demais Like pelas tricks Bom, Fidget Spinner Não tem segredo Vai pro B, vai Hum Ah, tá Tipo aquele controle gamer Só que controle de TV, né Ele tá simulando um controle de televisão aqui Aqui atrás tem alguns mecanismos também, ó Basicamente pra gente ficar fazendo isso aqui, ó Aqui embaixo tem um botão também Todos tem botão O pessoal acha muito satisfatório Ficar apertando interruptor, né Até uma criança queimar a luz de casa De tanto ficar apertando lá, mano Médio, vai Então, é C Peço desculpa, fãs do controlinho ali Mas não me satisfez Vou abrir esse outro É da mesma marca desse que a gente acabou de ver, hein, mano Então a credibilidade já tá meio baixa É um dadinho Olha aqui, ó É um dado Que tem provavelmente as mesmas funções Só que sendo um dado agora Ó Aqui, ó Aqui mais um botão O pessoal adora interruptor Meu Deus do céu, mano Ô feitiche C Mesma coisa que o outro, mano Essa daqui é uma pulseira Pop it Aquela que você aperta Então vamos ver como é que é Colocar no braço primeiro Vou até tirar esse relógio feio aqui O negócio é isso aqui, mano É isso que vai entrar pra moda já já Ih, não cabe no braço, mano Por que que um eles fazem pra criança de 160 quilos Esse daqui pra criança de 3 quilos Vamos fingir que é isso aqui Que é soco inglês, mano E aí a gente vai apertando Ah, vai se ferrar Não faz barulho É só Não, não pode ser, mano É um negocinho mole Na minha cabeça ia ser tipo Um barulho meio crocante assim, mano Mas não É borracha Ah, não, família Não, não Não, me estressei já Esse é C Eu juro que eu tava hypado pra esse aqui Porque eu achei que ele seria Ele teria uma consistência um pouquinho mais dura Nessas bolhas E aí na hora que a gente apertasse Ele fizesse algum barulho Mas vamos ver se esse daqui faz Vamos ver Foda, mano Queria ter um coração um pouco mais Sabe que consegue ver Coisas positivas Eu queria na hora de apertar esse botão aqui, ó Que o mundo mudasse na minha frente Era o que eu tava esperando Eu achei que todos os meus problemas iam se resolver Que é o que todo mundo fala Todo mundo vai na internet Ai, troca Me dá esse daqui Eu vou te dou oito Em troca desse aqui De tão bom que ele é É uma forma de gelo, mano Isso aqui, ó O erro foi meu Eu que vim com muita expectativa em cima disso aqui Não deveria ter vindo com tanta expectativa, velho Olha lá Ó Vou apertar tudo Às vezes o problema é isso, né Porque eu não aperto tudo E a experiência não vem completa pra mim Tem que apertar todos os primeiros, vai Pronto Apertei todos E agora, Teddy? O que que faz? Vira E aperta de novo Ah, só que ele fica mais fácil de apertar De soltar o barulho, ó Legal Nunca mais vou brincar E esse é o problema, mano Eu tive que comprar pra ter exatamente essa certeza Que você brinca uma vez Depois nunca mais quer brincar, mano B também Bom, família Então esse foi meu review Completamente sério E imparcial Sobre fidget toys Tem gente que gosta Não tô julgando quem Mas pra mim Não faz o menor sentido Qual que talvez Eu brincaria Se tivesse em cima da cômodo ali Vamos ver Nenhum desses É isso, família Tchau